Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como responder mensagem do WhatsApp com a tela desligada. Talvez você queira aproveitar essa funcionalidade que é a possibilidade de você conseguir responder a uma mensagem, receber uma mensagem, um pop-up de mensagem aí, com a tela desligada, né? Mesmo que a tela esteja desligada, ou você poder responder sem desbloquear o telefone, né? Então eu estou trazendo para você essa possibilidade aqui hoje e é bem simples de fazer a configuração, tá? Primeiramente, você precisa acessar aqui o WhatsApp que talvez esteja na sua tela principal do smartphone. Se não tiver, você pode clicar, segurar e arrastar de baixo para cima. Como você vai ver aqui, o meu está em ordem alfabética, o meu menu todos os aplicativos. Se você quiser deixar desse jeito aqui igual o meu, você pode instalar PocoLoucher, que permite para você que colocar aqui em ordem alfabética, ter esse menuzinho aqui legal do lado direito, onde você só clica na letra, já vai para você aqui no aplicativo certinho, né? E também traz a possibilidade de você conseguir ocultar aplicativos bancários, que vai te trazer muito mais privacidade e segurança. Se você quiser conhecer, vou deixar para você o link aí na descrição desse vídeo, tá bom? Acessou o WhatsApp, você precisa vir aqui no menu três pontinhos e logo em seguida, configurações. Aqui em configurações, o que a gente precisa é ajustar aqui as notificações, né? Em notificações, você tem várias opções, como por exemplo, os sons da conversa quando você envia e recebe mensagem, o barulhinho que faz. Você tem a opção aqui de ajustar qual que é o som que vai sair quando você receber uma mensagem, se você quer vibração ou não, se você quer vibração padrão, ou se você quer uma vibração curta, que eu acho muito mais legal, muito mais, tem mais privacidade, né? E você vai ter a opção de acender um LED aqui, deixar um LED na sua tela, né? Quando tiver uma mensagem para você e usar notificações de alta prioridade. Aquela caixinha que aparece aqui no topo para você quando a pessoa manda mensagem. Eu estou desativando, isso eu não gosto muito, né? Porque às vezes você perde um pouco de privacidade. Você tem notificações de reações, né? Se você descer um pouquinho mais, você vai ter algumas outras opções, tá vendo? Notificação pop-up, vibração, som de notificações. O que a gente quer aqui no topo, ó, é notificação pop-up, tá? Aqui em notificação pop-up, você pode escolher se você quer que tenha a possibilidade de você mandar a mensagem. Com a tela ligada, com a tela desligada, né? Ou com as duas, pode ser que você queira essa opção. A opção que eu quero é só quando a tela estiver desligada. Porque quando ela estiver ligada, eu vou ver a mensagem. Então, eu quero só quando ela estiver desligada. Está desligada, é bloqueada, aparece uma mensagenzinha na tela. Obviamente, você perde um pouquinho de privacidade, né? Então, aí você tem que pensar se você quer privacidade ou agilidade. Beleza, marcou a caixinha aqui de pop-up? Estou marcando só para mensagem, mas você pode marcar também para grupos. Eu acho que para grupo nem é tão legal. Para grupo fica chato, dependendo da quantidade de mensagem que manda, né? E vai gastar muito mais bateria, porque a tela fica ligando toda hora, né? Mas você pode marcar também para grupos, tá? Essa opção. Ok, feita a configuração, o que a gente precisa fazer? Vou mandar uma mensagem para a gente testar. O meu telefone está aqui do lado, né? Então, mandei a mensagem. Ele acende a tela, está vendo? Tiago Tutoriais mandou mensagem hoje. Aí eu posso mandar mensagem, posso gravar um áudio se eu quiser. Por exemplo, ó. Vou clicar aqui. Ixi, demorei muito. Aqui, ó. Mandar mensagem para você ver. Mandar mensagem de volta. Viu? Chegou aqui. Posso gravar um áudio, posso acessar outras mensagens se eu quiser, posso fechar, posso ver, posso mandar aqui um emoji se eu quiser também, tá? Então, vamos deixar. Deixou sair, certo? Vou bloquear de novo o telefone, ó. Tanto bloqueado, o meu com a tela acesa, ele não está mandando. Lembra que eu fiz a configuração só com a tela desligada? Com a tela acesa, ele não está mandando. Mas, olha só, vou mandar de novo, ó. Ok. Se eu tiver mais conversas, eu vou ter a possibilidade de apertar um botãozinho aqui no topo, ó. E ir mudando entre outras conversas. Entendeu? Que é bem legal. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações com alguma dúvida. Deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar. Eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo.